Música Trabalhador Timor-Uansira e Austrália nebehalaysai com esse sistema, se reta sanção. Lheu sinha discurso e cerimônia despedida ao Trabalhador Timor-Uansira para Austrália, Primeiro-Ministro Tarumatandruak, que se vai Trabalhador Timor-Uansira e Austrália, ato serviço e disciplina no cumpri gregas nebe, companhia o governo estabelece onam. Lheu ato labelehalaysai com esse sistema, onde serviço o ilegal e remeneraim, tamo o governo se la tolera a halog trabalhador sirahanesane, onde hala com confiança a companhia na insira. E a cerimônia despedida nebehalau e a salão delta nova terçane, Tarumatandruak continuou bolu a atenção para o trabalhador sirah ato labelehalo serviço tir ideideknihakarak, onde itá cadalan, bazo vencira turmaim. Tarumatandruak contribuiu para a halogia, para que a força liutãn, a rica liutãn, manan e beitoto. A batene, trabalho no cumprimento e o lombar, e a palo, alaise esse sistema. E aí, Tarumatandruak, o governo encoraja o trabalhador timorwan sirahanebede da unê e a australia, no balo nebe, mas se retan oportunidade a atubar, tem que atudo prestar seu serviço nebe diak, no ne retan a fato em confiança. Diretor Nacional de Emprego Exterior Cefope, Filomeno Soares Ateten, trabalhador timorwan sirahane e australia, nebe mak halai sai husi sistema, se retan sanção. O governo timor-leste, o governo australia, e também o embaixador renavar, e também o carregador renavar, para o sistema que ele resolve o problema, para ele retan confiança no governo australia, ele viu o empregador, a nossa agência sirah, para que ele, filha, foi confiança na sirah, para que ele não estira para que ele trabalhe hoje. Mas agora dá o que está tentando, para que ele resolve. Mas quase 100 pessoas, mais de 100 pessoas, mas agora começa a dar a nona, o sistema normal, o sistema de cometer, se prejudica a ser nebida mora de australia. E aí, a equipe, a equipe, a equipe, a equipe operação, que é a hanoi, não é? A tobele, poça sanção, a idem, a fosil, a mais sila, se levanta tanta oportunidade, a ir a que se levanta tanta oportunidade, se levanta tanta oportunidade, a ser, não é? Nem a guarda, a ita se harigela, serviço, a monta, com a entidade de balu, que a tobele, que a quipe, a assão hoje, a ir a que aplica, bora de australia, tambem a aplica, para a ser nebida, e a boa, a assão, a ser nebida, tem ser, a coordenação, para ter nela, ele prejudica, para, nela, o sistema normal, 321. Ture da, os trabalhadores, Timurwan, e a australia, devem calaise, seu sistema, ha mudado, autostolorecinho, e o número, autostoma, e o redor, e a funcion, autostoma, na sistema normal. Agustin da Costa, Dilma, Sujeti Zemen